O Polícia Rodovera Federal com base em Ponte Lacerda foi acionado em torno de 4h30 da manhã de hoje a respeito desse acidente, dando conta de que havia pessoas presas às ferragens e um ônibus colidiu na traseira de um caminhão parado, que estava desprovido de sinalização. E infelizmente, deparamos com a notícia aqui pelos corpos de bombeiro e o pessoal de resgate, que está nos auxiliando, que é a de Vilhena, três vítimas fatais, três senhoras, tudo por conta de uma irresponsabilidade do motorista do caminhão, que não sei qual foi o motivo, que parou em cima da rodovia e não fez a devida sinalização. Porque ônibus, todos eles, os motoristas, são treinados. Se tivesse um ramo, por exemplo, a 100 metros, a retaguarda, certamente notaria que havia uma situação de emergência ou de perigo. Mas nem isso teve condições de ser feita uma leitura a respeito do perigo. Infelizmente, aconteceu aí esse acidente trágico, que nós estamos agora fazendo o levantamento, aguardando a perícia para fazer a liberação da pista.